Agora vocês vão ver ao vivo essa figura incrível, que já está aí toda colocada, toda produzida, né? Lilica Rocha, né? Figura toda, 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 toda. Cadê a Lilica mais dela que não tá aparecendo? É, joga a Lilica no ar, pelo amor de Deus. Joga a Lilica no ar, pelo amor de Deus. Joga a Lilica no ar, pelo amor de Deus, hein? Que todo mundo tem que ver. Pode me tirar, pode me tirar, deixa ela. Caraca, agora sim, a Lilica tá aí já ofuscando todos, nós três. Lilica, minha querida, boa tarde, bem-vinda à Roda Baiana. Boa tarde, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada por ter me convidado pra esse programa. Massa, toda, olha, toda colocada. Gente, Lilica, simplesmente, já está lançando um álbum, né? A essa altura do campeonato, sete ou oito anos? Sete. Sete anos, né? O pai tá lá todo orgulhoso ali atrás, né? Lilica, como é que você começou a cantar tão cedo? Como foi essa inspiração? Porque você é artista, já tá claro. Figurino, colocada, simpática, empática, divertida. Conte aí. Eu comecei a cantar a partir dos três anos. Eu comecei a tocar alguns instrumentos, comecei a cantar algumas músicas. Só que eu gosto de música desde a barriga da minha mãe. Ela todo dia ouvia um pouquinho de música. Ela ouvia muita música erodita, mas também não só ouvia erodita. Ela também ouvia baião, rock, samba. Também ouvia Caetano Veloso, Gilberto Gil, Luiz Gonzaga. Um bocadão de gente. Eu fui crescendo e conhecendo outros músicos e alguns eu gostei muito. Pronto. Claro, né? Que você tem um músico dentro de casa, então já é uma loucura. Eu quero... Faustão. Eu tô aqui, bicho. Eu quero roubar ela pra mim. Eu vou levar ela pra mim. Vai, não. Vai, sorte sua. Que não é ao vivo. Que a gente não tá lá na rádio agora. Porque senão eu ia sumir. Você ia ter que providenciar outro. Que coisa linda, Aba. E esse óculos lindo? E Lica, me conte uma coisa. Eu sei que você já é uma profissional cantando, né? Porque você já gravou um disco e tudo mais. Mas cantar é a brincadeira que você mais gosta? Brincar de música? É uma das brincadeiras que eu mais gosto. Porque eu não tenho brincadeira que eu mais gosto. Eu gosto de brincar de povinho, eu gosto de brincar de música, eu gosto de brincar de cantar, eu gosto de brincar de LOL, eu gosto de brincar de barba, eu gosto de brincar de bicicleta. Eu gosto de brincar de tanta coisa. Meu Deus do céu, gente. Que coisa linda é essa, gente? Eu não tenho o que falar. Meu Deus. Vamos fazer um ao vivo aí? Já a gente já ouviu o Tigreza, bora ouvir um aí com o papai. Escolha um aí pra você cantar com ela, pra você tocar com ela aí, vá. Vamos lá, ela que escolhe. Já deu o sinal, ó. Pronto. Já coordenando, mandando no pai. Mandando tudo. Mamã. Vamos lá. Mamã. Mamã, fitiã. A minha mãe. A mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia A mãe já trabalha Como empacotadeira Nas casas, ela já Mamãe África, a minha mãe, é mãe solteira, e tem que fazer mamadeira. Todo dia, a noite, trabalha, como empacotadeira, nas casas, as baías. Mamãe África, a minha mãe, é mãe solteira, e tem que fazer mamadeira. A minha mãe, é mãe solteira, e tem que fazer mamadeira. Todo dia, a noite, trabalha, como empacotadeira, nas casas, as baías. Quando mamãe sai de casa, os filhos, saladunzão, rolam, mãe, a jazz. Mamãe África, a minha mãe, é mãe solteira, e tem que fazer mamadeira. Mamadeira, todo dia, a noite, trabalha, como empacotadeira, nas casas, as baías. Coisa linda! Aliás, as pessoas já estão se manifestando aqui, a Elson Queiroz, a Lilica Rocha, que coisa mais fofa, meus parabéns. Ela é encantadora. Fabiana Queiroz escreve assim, gente, todo mundo mandando coraçãozinho. Kátia Mota fala, ah, eu quero essa fofinha. Olha, vocês que não tiverem ouvindo o programa de noite, vão no YouTube e assistam a gravação de Lilica ao vivo. É sensacional. Lilica, eu queria que você falasse, Caetano, vi você cantando Tigresa, se encantou. Como é que foi isso? Quando eu vi Caetano ouvindo, eu tocando Tigresa e cantando Tigresa no piano, e isso ele decidiu botar uma música que ele não botou no repertório, Tigresa. Eu fiquei super feliz, eu quis investir mais em música. Eu queria começar a tocar os outros instrumentos, só que eu comecei logo a investir nos outros, nos primeiros que eu já comecei a aprender, né? Desde pequena. O que eu já aprendi é desde pequena. Então, eu fui querendo mais, 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 até que o pai e o eu investirei nisso, nesse projeto. Você já falou com o Caetano? Presencialmente ainda não. Telefone. Porque a pandemia, ninguém pode se encontrar, não pode me ajudar com a vacina, mas eu quero mandar um beijo e um abraço muito grande para ele. Ai, meu Deus, ele é maravilhoso, né? Imagina um cara tão bom que ele é, e tão importante que ele é para a nossa música, você conseguir emocionar ele. Você sabe o tamanho disso? Você não tem ideia do que é esse livro? Eu espero que não. Para você continuar sendo essa coisa linda, essa criança maravilhosa que você é. Outra figura também que está aí ligada, trabalhando com você, Lazo. Como é que você conheceu o Lazo? Bom, eu conheci Lazo presencialmente na gravação que eu fui gravar uma música que também está no meu disco, que o nome dela é Me Abraça e Me Beija com ele. Quando ele chegou, eu fiz uma surpresa para ele. Ele não esperava a surpresa. Eu toquei a música dele 14 de maio. Ele gravou o vídeo e depois tirou um monte de foto. Foi muito divertido. Eu gravei primeiro, quando ele chegou, ele gravou. Aí depois ficou uma voz linda. Muito bonita ficou a voz de Deus. Aliás, eu amo a sua música de Lazo que você gravou. Você lembra a letra dele? Vou cantar um pouquinho. 14 de maio? Vou cantar um pouquinho. Ah, foi 14 de maio que vocês gravaram ou Me Abraça e Me Beija? Mas ela também cantou 14 de maio. É, ela cantou 14 de maio para ele, mas gravou Me Abraça e Me Beija. Vocês querem tocar a cola? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Então, Me Abraça e Me Beija. Então, vamos lá. Vamos lá. Vem correndo, me abrindo. Me abrindo, Me abrindo, Me beija. Oh, vem, vem. Oh, vem, vem. Vem correndo, Me abrindo, Me abrindo, Me beija. Vem, vem. Fiquem à vontade. Porque eu não fui tanto, meu bem. Você percebeu aí, né? Maravilhoso! Maravilhoso! Mas hoje estou aqui Ontem o mar me levou E eu resisti Eu Vem correndo na praça e me beijar Vem, vem Vem correndo na praça e me beijar Vem, vem Dia 20 de novembro Se todo dia é dia santo, meu bem Onda do mar me levou Onda do mar me levou Me levou Mas hoje estou aqui Onda do mar me levou E eu resisti Vem correndo na praça e me beijar Vem, vem Vem correndo na praça e me beijar Genial, genial, genial Agora eu quero ouvir um pouco o pai Eu tenho que ouvir esse pai aí Como é que você percebeu Que você tinha esse estrelo lá dentro de casa? Conte aí pra gente Rapaz, você viu que a menina tem uma percepção musical absurda É que se você erra uma nota no acorde Ela olha pra você e diz Oxente É, eu vi Genial A lita e a sinceridade de uma criança, né? É, é É incrível Isso aí, Fernando e Faustão Isso tinha dois anos No meu ensaio Eu ensaiava com os músicos, né? Do show E ela participava E aí era o músico errar Era ela olhar pra cara assim Como é? Aí todo mundo dava risada Do músico que errou, né? Porque depois eu não tava percebendo Que você errou E aí o público Aí a gente começou a perceber Essa habilidade no ouvido Essa facilidade musical Que ela tinha tendo É um contato desde pequeno, né? Desde muito pequeno Que ela vai pra shows Que ela vai pra espetáculos musicais TCA Vila Velha Tudo isso E aí agora já tá aí, né? É, começando a carreira Sustentando a família Tá sustentando a família Toda junta aí E eu gosto, Faustão Porque ela não para Ela mexe na câmera Ela bota o óculos Ela tira o óculos Ela faz pose E ela canta como se fosse num clipe Ela puxa a câmera Chega pra perto Volta Tira o óculos Aparece na cena Gente, é genial Essa menina é completa Ela é diretora do clipe dela Ela é linda Ela é astilosa Aliás, tá chovendo a mensagem Glaucia Minak Fala assim Linda música Que menina retada é essa? Que guraça Gerando Jesus Filho Que troço lindo Fofo e talentoso É esse? Dominique fala Dominique fala Quanta ternura Antônio Jorge fala assim Boa tarde Rapaziada do Roda Que garotinha é essa, mano? Essa é Lilica, meu filho Meu Deus Maurinho tá aqui Simplesmente mágica O Paulo Bebeto fala E Raulino fala E o entusiasmo Lindo e demais Tá todo mundo encantado Com você aqui Eu também estou encantado Você é maravilhosa Lilica, onde é que acha O seu trabalho? Já tá nas plataformas? Vai estar nas plataformas de streaming No dia 30 Ou em plataformas de plataformas Se vocês não vão saber mais Acesse aí Arroba Eu e Lilica Rocha Instagram, Facebook Youtube e TikTok Tem TikTok também Meu Deus Meu Deus do céu Eu vou levar Você vai dar pra mim? O João ficou mudo O João já tá sem falar O João já tá sem falar Eu tô aqui curtindo Eu tô aqui curtindo Ela é uma gentilha Curtindo, Lilica Lilica, você é linda Eu sou seu fã já, viu? Eu e caidando a coisa, hein? Porque você é bom Mas pelo menos tem que caidando Pra compensar Lilica, e como é que você tem tempo? Pra estudar, pra brincar Dá pra conciliar tudo? Dá sim Eu tenho uma rotina De manhã eu estudo música E inglês De tarde eu brinco No pôr do sol Eu faço as aulas online Que eu não tô indo presencial Por conta da pandemia Sim E de noite a hora Tirou o som De noite você vai dormir um pouquinho, né? De noite você vai descansar um pouquinho, é isso? Depois de tanta coisa que você fez no dia, né? A aula de música, aula de inglês Atividades Minha cara, será que Lilica dorme? Eu sou da... Eu acho que não Você dorme, Lilica? Não dorme Eu acho que dorme muito pouco Eu acho que... Não parece não Não parece não Acho que Lilica emenda Vai direto Eu durmo com meus ursos Eu durmo com... Olha, o nome deles são Simbilu, Flodeshai Quer dizer, Flodeshaizinha Coelhata Miau, miau Emila Emila Não Emila Deixa eu ver Deixa eu ver O que é o Luiz de urso, né, gente? Rapaz Ainda tem bobó ainda Bobó É maravilhoso Pô, gente Pai, eu queria agradecer muito Parabenizar pelo talento dela Que é dela Mas eu sei que você é grande responsável por isso também Lilica, eu já virei seu fã Eu quero lhe ver lá em cima Eu quero lhe ver longe Eu quero lhe ver com o Caetano Longe não Pelo amor de Deus Quer ficar longe? Não, lá longe que eu falo É chegar lá longe Quer despachar, Lilica, pra longe Não, tá bom Lá em cima Eu quero lhe ver lá em cima Lá em cima também não Pelo amor de Deus Vai lá, Guerreiro Vai lá É, Lilica Continue ensinando essa coisa maravilhosa que você é E continue estudando também Claro, né? Não custa nada Obrigado, meu Brasil Quero encerrar com mais uma É por encerrar com mais uma, né, Guerreiro? Vambora Vambora Acho que é melhor ela cantando do que botar gravado Vambora mais uma dela Vamos lá E a performance é imbatível E obrigado, Lilica Obrigado, meu amor Amanhã a gente volta com Roda Baiana de novo Depois desse dia especial Dois talentos maravilhosos aqui no Rio Eu queria mandar um beijo Fabi Eu queria mandar Eu queria mandar um beijo Antes de ir embora Pra minha afiliada querida Camila Do meu coração Minha assessora pra sempre É o dia dela Um beijo, Camilinha Minha afiliada linda Vamos lá Lilica Obrigado, Léo Valeu, obrigado, gente João, Garronia ligou Mandou você esticar o banner Vamos embora Tá dando o pano a marca O sol reflete lá no céu O sol reflete lá no céu No lago azul A flor reflete um beijo meu A flor reflete um beijo meu No teu coração Todo mundo acha que é verdade Só que não O lago é de cristal A flor de papelão Todo mundo acha que é verdade Só que não A roda aqui é do poço Onde se diz o que diz O sol reflete um beijo meu Um beijo O sol reflete um beijo O sol reflete um beijo